O que é o governo do Estado? É levar essas demandas até o governo do Estado, é ver o que o Estado pode fazer para ajudar cada região, cada setor da sociedade, é ser interlocutor dos prefeitos, dos vereadores para com o governo do Estado e ao mesmo tempo do governo do Estado para com os demais setores públicos da sociedade. Então é colaborar para que Santa Catarina cresça, é estar inserido nesse processo de organização do Estado para que Santa Catarina cresça, desenvolva e tenha resultado positivo em 100% do Estado catarinense.